Olá amigos do Folha Z, no comentário de hoje vamos falar sobre o futebol, ou melhor, sobre os problemas do Vila Nova. O time que já amargou o rebaixamento do Campeonato Goiano, caminha passos largos para também ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O time tem apenas 14 pontos em 21 jogos, com aproveitamento pifo de apenas 22%. Está a 10 pontos na América de Natal, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tem o pior ataque da competição, 14 gols marcados, a pior defesa, sofreu 34, e é o time que mais perdeu, com 15 derrotas, vitórias foram apenas 4. E o Serra Dourada, que sempre foi um aliado, o time conseguiu apenas uma, sobre o Santa Cruz. A torcida, que sempre lotou e impulsionou o time no estádio, desanimou. No último jogo, apenas 2.200 pessoas compareceram para ver o time perder mais uma, para o fraco Náutico. É realmente incompreensível a fase do time. A desorganização e a falta de planejamento é que se está carregando o Vila para essa fase, está levando o time para o buraco. Ano após ano, o Vila enche o clube de contratação, de jogadores que não rendem e só levam o dinheiro do clube, que já não tem. Você, torcedor, vai sofrer muito ainda, porque no ano que vem, quando tiver que amargar a 2ª divisão do Campeonato Goiano e a 3ª divisão do Brasileiro, não terá os mesmos dirigentes de hoje, porque quando a barca afundar, eles vão pegar o bolé e vão embora. Do eleito atual, creio que 10% do máximo estará no time no ano que vem. E você vai ter que sofrer e aguentar essa má administração da equipe e os maus resultados que estão acontecendo.